O tema do vídeo de hoje é gordura visceral. Vamos entender o que é isso? Bom, em homenagem ao dia da obesidade, vocês sabem que aqui no canal a gente é contra a gordofobia. E quando a gente está falando do dia da obesidade, muitas vezes a gente vê muitos conteúdos por aí que sim, estimulam o emagrecimento, estimulam a melhora na saúde, mas às vezes a gente vê o conteúdo e a forma como isso é transmitido é, de alguma maneira, gordofóbica. E uma coisa que é importante a gente definir quando a gente está falando de obesidade é que a obesidade que traz problemas de saúde, agravos à saúde, que aumenta riscos de doenças, não é qualquer obesidade, não é ter um corpo gordo. É a obesidade visceral, é aquela gordura que se acumula dentro das vísceras. E é sobre elas que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, primeira coisa, é importante dizer que nem toda pessoa que tem uma quantidade excessiva de gordura visceral no corpo, tem um IMC alterado. Às vezes a pessoa tem só o biotipo de acumular gordura só na região abdominal. A gordura visceral é esse tipo de gordura que se acumula entre as vísceras, ou seja, entre os nossos órgãos. Ela fica geralmente no abdômen, entre esses órgãos e até dentro de alguns órgãos, como, por exemplo, o fígado. Você já deve ter ouvido falar em gordura no fígado. E qual que é o problema dessa gordura visceral? Ela é uma gordura que aumenta os índices de inflamação no corpo. E, por sua vez, vão aumentar os riscos de doenças relacionadas à inflamação crônica. Como, por exemplo, diabetes, doenças cardiovasculares e até mesmo o câncer. Então, por que eu estou falando aqui de gordura visceral? Então, vocês já devem ter visto que um dos motivos que predispõe ao aumento de gordura visceral é a genética, é o biotipo. Existem pessoas que têm, teoricamente, um IMC elevado, que podem ter um corpo gordo, mas que não têm um excesso de gordura visceral acumulada. Então, aquele mito de que toda pessoa gorda é necessariamente doente, é o que nem eu falei. É um mito e é, na verdade, uma forma de gordofobia. O nosso objetivo aqui não é ser gordofóbico, muito pelo contrário, é entender que o excesso de gordura visceral, o acúmulo excessivo dessa gordura num local onde ela não deveria estar em excesso, isso sim é o que traz a gravação da saúde e não o tipo de corpo e não a estética, tá bom? Dito isso, vamos falar um pouquinho mais de gordura visceral. O que acontece? Então, a gente tem a capacidade de acumular gordura em diversas partes do corpo. A gordura que a gente chama de subcutânea, que é aquela que fica ali embaixo da pele, nos braços, nas pernas, enfim, no rosto, essa gordura, a gente costuma dizer que ela é uma gordura metabolicamente inativa, ou seja, ela geralmente não é uma gordura que causa agravos à saúde, ela é só um estoque de energia para o corpo. Já a gordura que fica na região abdominal e dentro das vísceras, essa é uma gordura que tem um potencial de inflamar. Quando as células de gordura desses locais começam a se encher, o corpo começa a entender aquilo como um fator de alerta. Isso recruta o nosso sistema de defesa, o sistema imunológico, que começa a produzir substâncias inflamatórias, que o termo técnico a gente chama de citacinas. E essa inflamação, ela começa a gerar riscos à saúde, como por exemplo, o risco de resistência à insulina, o risco de aumento de triglicérides, alteração no HDL, que é o colesterol bom, ou seja, pode alterar os nossos colesterões. Isso pode aumentar o risco de doença cardiovascular, isso pode aumentar o risco de diabetes, como vocês podem imaginar, até de pressão, porque pode mexer também com os mecanismos de regulação da nossa pressão. Essa inflamação crônica, ela pode atrapalhar o funcionamento do nosso sistema de defesa, do nosso sistema imunológico, podendo predispor a doenças autoimunes e até o câncer. Por que o câncer? Porque o nosso corpo, o nosso sistema imunológico, ele pode nos defender de células cancerígenas que eventualmente surjam. Mas se o sistema de defesa está meio atrapalhado, vamos dizer assim, né? É como se uma célula que iria morrer enquanto ela ainda é uma, ela começa a se proliferar e às vezes dificulta o trabalho do corpo, podendo fazer crescer esse câncer, né? Então, eu estou falando isso aqui não para fazer um terrorismo, mas para dizer para vocês que o que a ciência diz hoje é que essa obesidade inflamada não é obesidade corpo, mas a gordura visceral especificamente, ela é inflamada, ela vai ter esses mecanismos que vão levar a um aumento de risco de doenças. E quais são as principais causas de acúmulo de gordura visceral? Bom, a primeira eu já falei para vocês que é uma predisposição genética a esse acúmulo, geralmente relacionada a certos biotipos, né? Pessoas que têm um biotipo mais de acumular gordura em quadril e coxas têm menos predisposição ao acúmulo de gordura visceral do que pessoas que têm maior dificuldade de acumular gordura periférica. E muitas vezes a pessoa que tem dificuldade de acumular gordura periférica são as que mais sofrem com a questão da gordura visceral, né? A gente fala que é aquele biotipo de pessoa que, às vezes, a pessoa não tem nem o EMC elevado, ela tem um peso, teoricamente, normal para aquela altura, mas qualquer meio quilo que engorda é tudo visceral e isso é um problema, né? A gente sabe que o estresse predispõe a um acúmulo de gordura na região do tronco. Tanto o estresse emocional quanto o estresse físico, isso tem a ver com o aumento da produção do hormônio cortisol. A gente sabe, por exemplo, que a diminuição do estrogênio, como acontece na menopausa, diminui a predisposição de acúmulo de gordura periférica, podendo aumentar o acúmulo de gordura visceral. A testosterona é um fator de predisposição a acúmulo de gordura visceral, por isso que homens tendem a engordar mais na barriga e mulheres mais no quadril, homens cis, né? E mulheres cis, ou homens trans que usam testosterona também, e qualquer pessoa que use testosterona em excesso, né? Seja cis ou trans, seja, enfim. Aumentou a testosterona a mais do que aquele corpo está precisando, pode ter um estímulo para aumento de gordura visceral, principalmente se a alimentação tem um excedente calórico. E aí, outra causa, também certos tipos de dieta. Então, a gente sabe que a dieta inflamatória, padrão ocidental, então, gordura saturada, carboidrato refinado, e eu não estou falando de carboidrato de uma forma geral, é especificamente o refinado, né? Os industrializados, os ultraprocessados e principalmente a carne processada, são alimentos que aumentam a predisposição de acúmulo de gordura visceral. Não! Diferente dos alimentos naturais e integrais, como vegetais e frutas, que, pelo contrário, protegem a gente. A mesma coisa acontece quando você tem disfunções da microbiota intestinal, que podem ser causadas também por um acesso de gordura saturada e carboidrato refinado na dieta. Então, vocês estão vendo, gente, que acúmulo de gordura visceral não tem necessariamente a ver com uma causa só, às vezes é um conjunto de várias causas. É uma genética predisposta, é uma alimentação que tende a mais os ultraprocessados e gordura saturada, às vezes o sedentarismo, às vezes uma questão de disfunções hormonais, ou uso de medicamentos à base de cortisona, por exemplo. Então, assim, existem uma série de fatores que podem predispor a esse acúmulo de gordura visceral, que, se mantido ao longo do tempo, por bastante tempo, vão aumentar o risco de doença. Então, no dia da obesidade, o que eu queria conversar com vocês é não é sobre o combate a um certo tipo de corpo, e sim a um combate a um certo tipo de gordura, que é aquela que pode realmente causar a doença. E isso não tem a ver, necessariamente, com o peso da pessoa, ou com o biotipo da pessoa. Isso tem a ver, muitas vezes, com uma tendência genética a acumular gordura em regiões que são metabolicamente ativas, como o abdômen e as vísceras, tá? Existe, sim, como reverter essa gordura visceral, então vocês já devem imaginar que é a partir de fazer mais atividade física, de melhorar a qualidade da alimentação, de fazer a gestão do estresse, de, talvez, reavaliar medicamentos que a pessoa possa estar usando. Tem uma série de medidas que podem ser feitas, e isso deve ser conversado com você e o seu médico, o medical magic, tá certo? Então, esse vídeo aqui tem o objetivo de informar, de tirar o preconceito com o tipo de corpo, de, mais do que isso, dizer a importância da gente entender o que é o quê, né? O que é que a gente tem que estar olhando nesse dia da obesidade, e, mais do que isso, te falar que é possível, sim, você mudar seus riscos do futuro através da mudança do estilo de vida, através da identificação da causa do problema, através de você entender, realmente, o que está acontecendo no seu corpo. Esse vídeo não tem como objetivo substituir a avaliação de um médico ou médica, né? Esse vídeo tem como objetivo de trazer informação para que você possa cuidar cada vez mais e melhor da sua saúde. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de dar aquele joinha para mim, encaminhar para alguém que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo, e seguir a gente aqui no canal para mais vídeos como esse. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau!